Esse vídeo é só se você quiser virar um rei, se você quiser virar um Deus, o melhor dos melhores Porque aqui a gente vai falar do melhor e a gente vai falar do novo melhor Daquele que era o melhor, ele ainda é muito top, mas a gente tem agora um melhor que ele É possível ser o melhor que o melhor? É! E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Tem um link aí no top da descrição caso você queira conhecer isso Mas eu realmente recomendo que vocês assistam porque eu vou ser muito claro e explicar todos os detalhes De o porquê que este, que era o melhor headset de todos, que é o HyperX Cloud Revolver Ele era o melhor headset de todos, é sério E se você tem alguma dúvida sobre isso, é muito fácil Vai procurar qualquer profissional que você acompanha do mundo dos games de qualquer lugar do mundo, tá? E você vai ver que a maioria deles em seus streams e vídeos utilizam desse aqui Pela qualidade sonora e por todo o potencial absurdo que esse headset oferece E aí a HyperX mandou agora esse aqui, que é o melhor dos melhores Este é o HyperX Cloud Revolver S Ele é uma versão, é tipo um Pokémon que evolui, tá ligado? Quando o Charmander já pula, puxa ele Então é esse aqui, este bichinho aqui, isso aqui é maravilhoso Vocês não tem noção, eu já testei e vou mostrar pra vocês todos os detalhes desta coisa maravilhosa Olha que produto maravilhoso que vocês tem aqui, queridos amigos Quando você puxa a caixa, olha essa caixa, só a caixa já vale tudo isso, né? Olha que coisa linda Você abre um headset para campeões, está aqui dentro Mano, manualzinho de ouro, classicão Você tira essa espuminha, olha isso aqui Isso aqui, meus amigos, é o bagulho Nossa senhora, vocês não estão ligados de como isso aqui é incrível Olha, isso aqui, isso aqui é a alma dessa bagaça Eu vou explicar tudo pra vocês A caixa é bem simples, ela vem com o microfone destacado E aqui está o cabo dele e tudo o que você precisa Já está aqui, além dessa caixa linda Então aqui está o headset Ele é lindo, ele é trabalhado no preto e fosco As metálicas são muito resistentes Que provavelmente vai garantir uma durabilidade insana Ele é mega confortável pra você colocar Ele tem apenas 360 gramas E com esse aqui, ele fica com 376 Que é um microfone retrátil e dobrável Com uma qualidade muito boa Ele está sendo muito aprovado em vários reviews gringos Principalmente por youtubers e streamers Então ele é confortável e ele é muito bom E Patife, por que esse é o melhor? Por que esse headset vai me beneficiar na hora que eu for jogar um FPS? Independente do FPS que fosse o CS, se for o Rainbow Por que isso vai me beneficiar? Porque desde o Revolver, né? Eles já trabalham muito bem com o conceito de palco sonoro E o que é palco sonoro? Palco sonoro é você ter exatamente a noção de onde o seu adversário está Você consegue escutar o passo, a granada, o tiro E você consegue saber onde o cara está exatamente Por causa do avanço tecnológico que a Aperex colocou em seus headsets Eu vou deixar um vídeo na descrição Que nada mais é do que um personagem do set rodando ao seu redor Se você tiver de headset vai funcionar muito bem Presta atenção, tá? Assiste Você vai perceber que mesmo que você não enxergue o cara Você tem noção exata de onde ele está E se você tiver um headset que otimize isso Isso quer dizer uma qualidade, uma vantagem competitiva na hora de jogar E como eu falei, é só você procurar os seus profissionais que você segue Os times que você curte E você vai ver que realmente a qualidade que esse headset tem Apetou todos e influenciou muito no cenário competitivo Porque é uma vantagem real Mas para ti, qual a diferença do S para o Revolver? Bom, a principal diferença é que o Revolver trabalhava com o som estéreo E o Revolver S, ele trabalha com o Dolby Digital Sabe o Dolby, sim, 7.1? É o Dolby aqui dentro da sua orelha É como se tivessem sete caixas de som para posicionar exatamente onde o seu adversário está E aliás, esse esquema de som Dolby também funciona Por exemplo, se você for assistir um filme ou se você for assistir alguma coisa com o headset Então você tem muito mais imersão Se você já assistiu um filme em Dolby, é qualidade de cinema Traga um filme de cinema e o som é tipo perfeito Então, isso aqui faz o som do seu filme, da sua série Desde que essa tecnologia esteja ali naquele filme, naquela série Ele vai conseguir receber essa tecnologia E passar essa experiência para você tudo dentro do seu headset O que é uma parada incrível Ele já vem com uma placa de som USB E essa placa de som USB, por exemplo, você pode ativar e desativar o Dolby com um clique de um botão Esse botãozinho aqui, ele ativa e ativa o Dolby Aqui você tem todos os controles, você pode mutar o seu microfone Caso você esteja no teste ou alguma coisa do tipo Ela é toda iluminada Isso aqui é o avanço tecnológico dos sonhos É você receber um produto incrível Um complemento incrível para ele E isso aqui que vai fazer com que você jogue em qualquer lugar No seu Play 4, no seu Xbox One, no seu PC Em qualquer lugar, você vai conseguir jogar com o máximo de qualidade Graças a essa plaquinha USB de som Ela é sensacional É uma tecnologia que a gente não vê em headsets Em nenhum headset que você vai ver para ele Você vai ver uma plaquinha tão incrível quanto essa É um produto de qualidade absurda É o melhor dos melhores O Revolver S, ele separa os graves, os agudos e os médios Então você consegue fazer configurações personalizadas para melhor atender o que você vai fazer Então ele vai se concentrar, por exemplo, você quer jogar, você coloca no perfil melhor para jogar CS Você vai assistir um filme, você coloca no melhor perfil para assistir um filme Para ver um clipe musical Ele tem várias programações aqui dentro Ele desmonta o som, o driver dele e a plaquinha de som Eles criam várias camadas de som para que você possa configurar Para que o seu ouvido aceite a melhor configuração de áudio Sem contar que ele cobre completamente a sua alheia, ele abafa aqui Ou seja, você não escuta sons externos Você fica completamente isolado Ele é aprovado pela Discord, pelo TeamSpeak Então em questão de comunicação com seus amigos ou com seu time Ele é a melhor opção também Porque o microfone tem uma qualidade absurda aqui Porque o seu áudio você não perde nada Você não tem atraso Porque você consegue ter o máximo de desempenho na hora de jogar Porque você está ligado como é importante receber a cal na hora certa, né? E a EFREX está sempre se inovando, sabe? Eu vi o desenvolvimento das coisas Eu vi o quanto que eles se importam com a opinião e com o feedback E eles realmente escutaram o feedback dos usuários Eles fizeram uma tira mais larga para ele ficar mais confortável Eles fizeram as hastes mais abertas Para que não faça tanta pressão na sua cabeça Essa tecnologia de Dub Digital 7.1 É uma parada inovadora É uma parada que você não vê em qualquer headset Essa caixa de som é dos sonhos Isso aqui não existe Isso aqui é incrível E só quando você tem uma com um clipe prático E com os botõezinhos em qualquer lugar Você entende como isso aqui é maravilhoso Como essa tecnologia pode mudar Tudo que a gente conhece de headset e placa de som USB O palco sonoro tem qualidade de estúdio, cara É perfeição É precisão em cada som que você vai escutar na sua gameplay A estrutura realmente mostra que ele é um material resistente Você sabe que você pode mexer com ele Você pode dobrar com ele E realmente vai resistir Você não vai perder um centavo em investir nisso aqui Porque você sabe que ele vai durar muito tempo Por mais que você seja mais descuidado E o microfone já vira com anulação de ruído Sério, isso aqui salva a vida Porque é muito difícil quando você está jogando E o áudio de alguém está cheando e está ruim E isso aqui vai te ajudar demais Sério, ele é certificado por TeamSpeak, por Discord E por tudo que é necessário para que você possa confiar na qualidade desse produto E lembrando que isso aqui é compatível com o seu Playstation 4 e com o seu Xbox Então ele se encaixa à necessidade de todo mundo É um produto incrível Muito obrigado a HyperX por terem me mandado mais esse aqui Para ficar aqui Porque são as coisas maravilhosas Gente, eu sou apaixonado por esses 7x7 Eles são lindos Eles são sensacionais Eles são uma qualidade absurda Você tem mais informação aí no link no topo da descrição Vocês podem comprar ele E realmente é um produto que eu recomendo Se você quer o melhor Se você está disposto a investir Se você quer entrar no mercado competitivo Se você quer jogar para ganhar a HyperX E o Revolver S é a sua opção Então é isso meus queridos Muito obrigado por terem deixado o vídeo e estar aqui Espero que tenham gostado Tá, que eu devo no joinha para mais esse review E para que venham muitos outros Tamo juntos Um big beijinho Nossos mundinhos Até a próxima E valeu